Nós estamos na sala de web palestras do Núcleo de Telesaúde e hoje nós temos a honra de receber a doutora professora Fabiana Moura da Mota Silveira, que vai conversar com a gente sobre atenção ao câncer de boca, prevenção e diagnóstico. Mas eu vou passar para a doutor Paulo, que vai fazer melhor a apresentação de doutora Fabiana, que foi o doutor Paulo que convidou para esse momento. Todas as web palestras no nosso núcleo ocorrem em parceria com as áreas técnicas da SES e o doutor Paulo aqui representa a saúde bucal da Secretaria Estadual de Saúde Pernambuco. Então, eu passo para a doutor Paulo, vou desligar aqui minha câmera, porque eu também vou ficar aqui prestando atenção e depois eu volto para o momento da discussão. Então, que tenhamos uma excelente tarde de muito aprendizado e muitas trocas, que seja mais um momento de educação permanente nesse espaço. Então, doutor Paulo, fique à vontade. Ok, Thalita, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo mais uma vez o apoio do Telesaúde aqui da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Pernambuco, que tem propiciado um apoio fantástico neste momento em que nós estamos nos reinventando, estamos nos fortalecendo pela aproximação, pelo apoio, pela solidariedade. E amanhã nós estamos retomando aqui no estado o cuidado à saúde bucal da população de uma forma mais presente, mais efetiva. Passamos um período onde só estava havendo o atendimento às urgências, mas como esta postura se revestiu de uma necessidade frente às características da pandemia e do vírus, então a gente retoma de forma bastante responsável e cautelosa todas as ações do cuidado à saúde bucal, à população como um todo, e estamos começando por essa iniciativa que é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca. A doutora Fabiana Mota é uma parceira nossa de longa data, temos realizado muitas coisas juntos, no enfrentamento à sífilis há dois anos atrás, num grande evento, no subsequente realizamos um outro evento, e agora nós damos este passo, buscando realizar um sonho antigo, que era exatamente esta aproximação, lançando mão do recurso, da tecnologia, da interconsulta, mas principalmente fortalecendo as ações de saúde bucal no seu caráter transversal. O nosso enfoque, a nossa área de atuação é o câncer de boca, mas nós precisamos entender que os fatores determinantes ao câncer de boca, eles são comuns a outras patologias, a outros tipos de cânceres, e na hora que a gente constrói e fortalece esta linha de cuidado, a gente está, na verdade, desempenhando um papel muito mais efetivo. Então, é com uma enorme satisfação que, mais uma vez, nós estamos aqui contando com essa parceria de um valor único, com a doutora Fabiana Mota, que é parte do... Ela é parte de vários grupos, mas, para nós, ela é parte de uma equipe que nós temos muito carinho, que é a equipe de hipodontologia do INIP, onde nós temos o nosso céu estadual. Então, agradecer, parabenizar a doutora Fabiana Mota e a todos vocês que serão contemplados com esse encontro hoje à tarde. Um abraço a todos e vamos, que nós temos muito o que fazer. Bora sim, bora. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a Paulo a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho para vocês sobre esse tema que me acompanha a minha vida profissional e acadêmica inteira, que é o câncer de boca. E é o meu foco de atuação no serviço público que eu já venho há 25 anos, tentando melhorar os números de câncer de boca no nosso estado. E aí, devido à pandemia, né, surgiram inquietações conversando com o Paulo. A gente teve a ideia de fazer essa web palestra para passar um pouquinho para vocês algum tipo de direcionamento que a gente pode estar fazendo para melhorar esse diagnóstico, para estar trabalhando em prevenção e diagnóstico precoce de câncer de boca. Infelizmente, eu não consegui enviar a palestra, como é palestra de odontologia, vem muita foto e termina ficando pesada, então eu não consegui partilhar a apresentação. Então, eu não vou conseguir vê-los, nem você, não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas minha tela está cheia. Eu não vou conseguir me ver, pelo menos. E queria agradecer também o carinho das meninas da Telesaúde, principalmente Renata, que me recepcionou de uma maneira fantástica, e a gente já se conhece do INIP, e eu acho que esse lado tem que se tornar permanente, porque a gente vai usar muito essa ferramenta e a gente vai fazer um bom uso a serviço dos nossos pacientes. Então, o câncer, como a gente já sabe, ele é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Então, não é porque surgiu agora uma pandemia com o vírus que o câncer deixou de acontecer, certo? Ele continua acontecendo. Os casos tendem a aumentar, por conta, principalmente, do envelhecimento dessa população, não só brasileira, como da população mundial, e também a exposição dos fatores de risco. Como o Paulo falou, os fatores de risco do câncer de boca permeia por outros fatores de risco de câncer, de outros tipos de câncer, né? Então, se o paciente é exposto ao fumo, ele vai ter câncer de pulmão, provavelmente, câncer de boca. Então, há uma interseção desses fatores de risco. Então, o aumento, certo, desse envelhecimento, o aumento dessa exposição, vai haver um aumento do caso de câncer, dos casos de câncer, independente ou não de uma pandemia mundial de qualquer tipo de vírus. Então, o câncer não para, ele não para de acontecer, esses casos não param de crescer, e isso a gente não pode deixar de lembrar isso diariamente. O câncer de boca não é diferente, né? No mundo, a gente tem uma perspectiva de quase 300 mil casos novos para 2020. E no Brasil, 15 mil novos casos. Então, eles pararam de acontecer no Brasil com o vírus, com o Covid-19? Não. Eles continuam acontecendo, né? Essa estimativa, ela vai acontecer. 15 mil novos casos vão acontecer. Então, a gente tem que estar de olho nisso e tem que estar atento a isso tudo. Em Pernambuco, se estima para esse ano, 550 novos casos, né? A gente sabe que sempre é uma predileção desses casos nas capitais, mas no interior existem também muitos casos e muitos casos que são com um diagnóstico que a gente chama um atraso nesse diagnóstico, esse diagnóstico tardio. Então, hoje, quando chega lá no céu de referência, que é o IMIP, chega para mim casos como esse. Um câncer no palato, num paciente que usava prótese, uma prótese embaixo de um aparelho protético, né? E esse câncer, ele já desceu por toda a orofaringe e provavelmente é um câncer que a gente não consegue mais o tratamento curativo. Esse outro caso, um câncer de língua numa região de fácil acesso visual, numa paciente extremamente jovem, né? E que a gente vê que já chega ao serviço com um tamanho enorme, né? Então, no estadio, um estadio já, um estadio 3 com metástase regional e que também esse tratamento vai ser um tratamento de difícil prognóstico, um prognóstico muito reservado. E o que é que a gente quer? O que é que a gente quer como cirurgião dentista? O que é que o Paulo quer como esse agente de saúde bucal do Estado? A gente quer isso. A gente quer um paciente que tenha lesões pequenas, lesões quase imperceptíveis, né? Que cheguem para o cirurgião dentista e esse cirurgião dentista consiga visualizar e consiga estar encaminhando esse paciente para uma biópsia e um tratamento cirúrgico curativo. É esse o nosso objetivo. O câncer, provavelmente, ele não vai deixar de acontecer. Mas o momento desse diagnóstico, tá certo? Ele é essencial para um prognóstico favorável para os nossos pacientes. Então, por que tratamos esses cânceres já de boca, no caso, nesses estágios tão avançados? Primeiro, há um atraso relacionado ao próprio paciente. Então, o paciente demora a procurar o serviço de saúde. Por quê? Porque as lesões são indolores, são imperceptíveis, eles não dificultam inicialmente as funções bucais. Então, ele só vai procurar quando uma lesão cresce demais e ele vai ter algum tipo de problema funcional ou dor, né? Ou também ele não conhece, tá certo? Ele não faz aquele autoexame, ele não conhece as lesões relacionadas ao câncer, nem os fatores que causam aquelas lesões. Pode ser também atraso relacionado ao próprio profissional de saúde. Então, eu sempre digo, a gente só vai achar o que a gente conhece. Por mais perfeito que seja um exame de boca, por mais aguçado, a gente só vai encontrar lesões que a gente saiba que são lesões precursoras do câncer, se a gente conhece essas lesões. Então, também há um pouco de despreparo dos profissionais. E esse paciente, muitas vezes, ele demora a procurar um dentista, ele vai procurar um médico, ele procura um agente de saúde. Então, essa rede de saúde, ela tem que estar toda na mesma página, na mesma sintonia. Todos têm que saber a mesma coisa. Então, a gente procurar também os nossos agentes de saúde e fazer capacitações para que eles também entendam quais são esses fatores e quais são essas lesões. E também há um atraso relacionado ao nosso próprio sistema de saúde. Os nós críticos, né? Do diagnóstico no crítico, da onde fazer uma biópsia. E dar esse diagnóstico definitivo para que esse paciente possa fazer esse tratamento adequado. Mas a gente vê que o principal atraso é o relacionado ao paciente. Então, em um artigo de Filippo, em 2016, ele fez um estudo bem interessante que retrata muito a realidade do câncer de boca no nosso país. Então, o paciente, dos primeiros sinais e sintomas até a primeira consulta, seja com o médico, seja com o dentista, ele leva 10 meses até. O tempo médio foi de 10 meses. Da primeira consulta, a consulta com o especialista, que seria um estomatologista, um cirurgiã de cabeça e pescoço, ele leva 4 semanas. A consulta do especialista até o diagnóstico, ou seja, feita a biópsia, até o resultado dessa biópsia, que é o diagnóstico definitivo, levamos mais ou menos mais 4 semanas. E desse diagnóstico, até o início de um tratamento, se leva mais 12 semanas. Então, não é fácil esse itinerário terapêutico. Esse itinerário terapêutico, ele tem que ser revisto. A gente tem que diminuir esses dias, esses meses, essas semanas, para que o paciente, quando inicia esse tratamento, esse tratamento seja de um prognóstico favorável. Então, a gente vê que vários artigos publicados, os principais cânceres de cabeça e pescoço são de lábio e cavidade oral. Regiões de fácil acesso visual, que a gente consegue examinar sem grandes aparatos tecnológicos, nem grandes equipamentos. Então, com um abaixadorzinho de língua, uma paletinha, a luz natural, a gente consegue fazer esses exames, mas mesmo assim, eles, quando são descobertos, eles já estão no estabil clínico, 3 ou 4. Então, 83,75% mais ou menos nesse estudo. Mas, em média, 60% eles já estão nesses estabilhos. E o que é que acontece com isso? O prognóstico do meu paciente sempre vai ser reservado. Então, vão ser cirurgias quando ainda dá para fazer uma cirurgia altamente mutiladoras, né? O paciente perde o que há de melhor, que é a qualidade de vida, ele vai ter que se submeter a uma radioterapia de inúmeras sessões, ele vai ter que se submeter a uma quimioterapia associada a essa radioterapia. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que o paciente tenha tumores em estágio inicial, que ele faça uma cirurgia, que seja uma cirurgia com um prognóstico para cura, né? E ele faça essa radioterapia, sim, mas é uma radioterapia no sentido preventivo, que realmente devele qualquer célula maligna que ficou nessa região de cabeça e pescoço e que ele leva esse curso de vida normal. Então, com a COVID, o que é que aconteceu? se mudou total a perspectiva e os focos, né? Como o Paulo disse no começo da palestra, numa pandemia dessa, a gente tem que se reinventar, né? Então, ela veio como uma pandemia causada por um vírus de fácil transmissão, com um tempo de meia-vida longo em superfícies, então, de fácil contágio. e se espalhou rapidamente pelo mundo todo. Saiu da China, foi para a Europa, da Europa veio para as Américas e hoje está com tudo aqui no Brasil, na América do Norte e a gente vem lutando, né? Para diminuir esses números, no mundo a gente já tem mais de 6 milhões de casos, com 400 mil mortes no Brasil, dados da OMS, que a gente hoje não sabe se pode confiar, não pode ou não, mas dados do dia 7, a gente já tinha 691 mil casos, com 36 mil mortes, então, são números chocantes, que fazem, claro, todo o profissional de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta ou mesmo dentista, tem o seu foco de olhar aonde? Na COVID. Então, o que é que acontece com isso? O que é que acontece e qual a relação da COVID com esse câncer, com cuidado ao câncer? Vai acontecer que vão ter que se tomar medidas, medidas, primeiro se tomou o isolamento social, para que essa curva que a gente vê no gráfico, essa curva rosa, ela baixa, então, com o isolamento social, a gente vê essa curvinha verde para diminuir essa curva de crescimento, né? Só que, esse isolamento social causa impactos, tá certo? De diversas maneiras, principalmente, a diminuição, tá certo? E direcionamento desses serviços de saúde orientados, focados ao COVID. E isso gera óbvio, consequências. E as consequências foram atividades clínicas normais, a gente, como dentista, a gente viu que começamos a atender só urgência e emergência, né? A gente tinha a prioridade, a partir do dia 10, Paulo já falou que vamos voltar, mas passamos desde quando? Desde março. Só atendendo os pacientes de prioridade, de urgência e emergência, e isso gera consequência, tá certo? Em outros setores, principalmente na oncologia. Então, o foco da oncologia, tá certo? Hoje, é retomar esse cuidado para conseguir recuperar esse tempo perdido. Porque tiveram pacientes que tiveram algum sinal e sintoma de câncer lá em março e deixaram esses três meses andarem para hoje se encorajar em procurar um serviço de saúde. Então, qual é o impacto disso, né? O impacto dessa pandemia nesse diagnóstico? No mundo todo, como vocês estão vendo nesse gráfico ao lado, houve uma diminuição enorme no diagnóstico de câncer. Nessa incidência, né? E essa incidência se deve à falta, a diminuição dessa incidência se deve à falta do diagnóstico. Então, houve uma queda de novos diagnósticos, principalmente pela diminuição do acesso a esse serviço de saúde. Então, o paciente só ia a um serviço de saúde se ele fosse ou tivesse algum sinal e sintoma de covid ou se tivesse alguma coisa relacionada a um problema de urgência e emergência. E houve também um medo do próprio paciente em procurar esses serviços e ser contaminado pelo vírus. Então, ele, mesmo com a dor, mesmo com o sinal, mesmo com o sintoma, ele provavelmente ficou em casa esperando amenizar esse tempo de pandemia. E também houve, que isso também é importante e faz a gente pensar, interrupções nos tratamentos dos pacientes já diagnosticados. Então, eu trabalho no serviço de saúde, que é o INIPE, e lá a gente vê uma diminuição e às vezes também por medo do paciente, e uma modificação nos protocolos, porque a gente sabe que esses tratamentos de câncer são extremamente imunossupressores. Então, o paciente vai ter uma diminuição da sua defesa e essa diminuição dessa defesa vai gerar uma probabilidade maior, isso é óbvio, dele ser contagiado por qualquer tipo de doença. Então, há um risco inegável de uma maior mortalidade para pacientes oncológicos e um sistema de saúde priorizado pelo COVID-19. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer e a gente tem que pensar nisso todos os dias, né? E principalmente quem trabalha no SUS, que sabe que é um sistema de saúde que já é carregado com suas demandas e de repente teve que se reinventar para essa nova demanda e não dá para ter todos os olhares focados ao mesmo tempo. Então, os olhares foram para o COVID-19. Então, esse artigo feito em Londres por um professor de Londres, ele coloca o câncer e o coronavírus como administrar de maneira ideal em meio de uma crise de saúde pública. Então, ele coloca nesse artigo coisas interessantíssimas. Ele coloca que a pandemia deve apresentar um impacto no tratamento e no prognóstico do câncer. A gente vê que, ironicamente, hoje o paciente tem mais medo, ele é mais temeroso de ter um diagnóstico do próprio COVID do que do câncer. Então, ele tem mais medo de ir a um serviço de saúde, estar em casa quietinho, ir a um serviço de saúde, mesmo que tenha sinal de estômago e pegar o COVID, porque ele tem mais medo do COVID do que do câncer. vai haver atrasos no diagnóstico ou no início desse tratamento que vai, com certeza, ter um impacto nesse prognóstico. Então, achei bem interessante esse artigo, é uma coisa que eu até recomendo, quem quiser dar uma lida, para que a gente faça essas reflexões. Eu, como trabalho muito com câncer, procurei algumas coisas em relação à saúde pública e câncer, mas o impacto vai ser em qualquer problema de saúde, isso com certeza. e vai gerar no futuro, claro, futuro bem próximo, aumento da morte, morte e mortalidade por câncer. Então, a gente vai ter mais mortes e, com certeza, isso vai ser decorrente de um prognóstico pior por um atraso de diagnóstico. Numa reunião feita pela ASCO, eles colocaram que os impactos não só vão ser no sistema de assistência, mas também nas pesquisas com câncer. E isso preocupa, porque a gente sabe que o câncer ainda é uma doença que ainda tem muita coisa a ser pesquisada e a gente ainda tem muitos pontos a chegar a tratamentos menos, vamos dizer, tóxicos às nossas outras células, ou seja, tratamentos com umas terapias alvos, que só vão nas células que são células malignas, para diminuir a toxicidade desses tratamentos, melhora a qualidade de vida, então a gente se preocupa não só na questão da assistência, mas também da pesquisa. Então, vai haver, sim, atraso no diagnóstico, vai haver, sim, uma diminuição de busca ativa, vai haver, sim, os cuidados vão ser reduzidos e fora do padrão esperado, ou seja, protelar mais as consultas, as consultas serem feitas de maneiras mais espaçadas, há uma diminuição da produção de ensaios clínicos, que a gente sabe que a forma melhor de pesquisa, a pesquisa mais pura, é o padrão ouro, vai haver um aumento do custo dessas pesquisas, porque os laboratórios estão focados no COVID, e as pesquisas básicas, também estão, os laboratórios estão fechados e elas estão paradas, então, há uma preocupação dessas sociedades que estudam, pesquisam e assistem o câncer com tudo isso desse impacto dessa pandemia. E no Brasil? No Brasil, a gente vê que a sociedade brasileira de patologia e brasileira de cirurgia oncológica estima que 50 mil casos deixarão ou deixaram de ser diagnosticados, então, não é brincadeira, é muita gente sem o diagnóstico. E que, só para vocês terem ideia, em São Paulo, no mesmo intervalo de tempo, de março ao início de maio do ano passado, foram feitas 22 mil biópsias. Nesse mesmo intervalo de tempo, desse ano de 2020, só foram realizadas 6 mil biópsias. isso quer dizer que essas biópsias não foram feitas porque o paciente não teve acesso ou não procurou esse serviço de saúde, mas esses casos continuam aparecendo. No Ceará, da mesma forma, no ano passado foram 18 mil e nesse ano só 5 mil casos, então, é outro questionamento que a gente para para pensar. E o hospital Asecamargo, que é uma referência em São Paulo, ele colocou que houve uma redução de 65% no número de novos pacientes, 87% nos exames de diagnóstico e 50% nas cirurgias comparada ao mesmo intervalo do tempo do ano passado. Então, é preocupante, a gente vai ter que fazer alguma coisa para vencer esse desafio. E o que é que a gente tem como desafio pela frente? A gente tem que precisamos equilibrar as medidas preventivas tomadas para analisar essa pandemia, mas com risco inegável de maior mortalidade em pacientes oncológicos e um sistema de saúde que prioriza o COVID. Então, a gente tem que começar a ver como é que a gente faz para administrar. A gente também não pode perder de vista o COVID. a gente sabe que o COVID está aí, a gente tem que tomar as precauções, mas a gente não pode esquecer que outras doenças acontecem, outras doenças estão acontecendo e a gente tem que fazer de alguma forma ações para equilibrar essa balança. E também temos que pensar que temos que evitar uma outra epidemia que é de casos avançados de tumores, onde certamente o prognóstico é pior. E no sistema de saúde, em condições normais, já vamos ter muita dificuldade, principalmente no SUS. Então, são os dois desafios que teremos pela frente. O olhar, não esquecer o olhar da pandemia, tá certo? Mas sabendo que existem outras doenças, como o Paulo falou, a gente vai ter que voltar de uma forma responsável, a gente vai ter que colocar nossas prioridades de novo na mesa, e começar a tomar atitudes dos dois lados, olhando para as duas frentes. Porque, no futuro, vamos colher uma nova epidemia de casos de insucesso de tratamento por diagnósticos avançados. E como é que podemos resolver isso? Algumas formas de resolver, eu acho que o Estado já vem fazendo isso com muita maestria. Paulo, sempre muito atento, sempre muito ligado, as ações de busca ativa de lesões, treinamento em relação ao autoexame de boca, ensinar a fazer o autoexame de boca, e prevenção de fatores de risco. Está sempre antenado nos grupos dos fumantes, conversar sempre com os agentes de saúde, quais são os fumantes, está olhando aquelas bocas, e isso a gente já vem fazendo dia a dia. E quando voltar agora, a gente vai ter que fazer isso de uma maneira mais, vamos dizer, mais aguçada, porque isso vai ter um acúmulo de três meses para trás. Então, perguntar se alguém está com algum problema, se tem alguma ferida na boca, que não cicatrizou, procurar sempre esses pacientes que têm esses fatores de risco, como o sol no câncer de lábio, como cigarro, câncer de língua, câncer de sualho, está sempre dando uma olhada nesses pacientes que têm esses fatores de risco bem presentes, e também pensamos numa solução para melhorar o que? O acesso desse paciente a esse diagnóstico, encurtar esse caminho. Só um pouco. Encurtar esse caminho. E encurtar esse caminho conseguimos pensar nas telas interconsulta. E essa tela interconsulta ela vai facilitar o acesso a esse serviço de saúde, e eu falo esse serviço de saúde que é o CEL do INIPE, que é o CEL estadual, e melhorar essa rede de assistência ao câncer. Melhorar por quê? Porque a gente vai trazer resolutividade, que é isso que a gente quer, que é isso que a gente procura. Não adianta a gente diagnosticar se a gente não consegue conduzir esse paciente até um tratamento adequado. E como funciona essa tela interconsulta? Essa tela interconsulta, você como dentista de qualquer região do nosso estado, você vai identificar a necessidade do estomatologista. Então, o paciente tem algum ferido, o paciente está com alguma lesão oral, seja ela associada ao aparecimento posterior de um câncer ou não. Então, você vai identificar essa necessidade, vai haver um WhatsApp que você vai passar para o telesaúde e esse WhatsApp você vai agendar uma tela interconsulta em estomatologia. Nesse WhatsApp, geralmente, a gente pede alguns dados, nome, idade do paciente, um breve relato de caso e, principalmente, uma percepção de gravidade desse caso. Ou seja, você coloca que está associada a um provável diagnóstico de um câncer oral. Então, essa percepção do próprio dentista que examinou inicialmente o paciente. Um link é enviado e uma tela interconsulta é realizada. Depois que realizada essa tela interconsulta, vão ter dois caminhos a serem seguidos. Um, o tratamento vai ser no próprio município, na atenção básica, com prescrições e orientações ou um atendimento com o estomatologista na rede e assim eu me coloco à disposição no CEL estadual que é o INIP para a realização de biópsia ou exames necessários para um diagnóstico definitivo e a tomada de decisão para um tratamento com cirurgião de cabeça e pescoço. É mais ou menos esse processo que a gente está pensando. É um processo que vai ser construído, então isso a gente tem pensado, Recife também vai construir e a gente tem trabalhado com uma prioridade para isso, principalmente nessa época do COVID que está tão difícil esse atendimento presencial. Então, como as consultas estão sendo marcadas mais espaçadas e vão continuar assim, os serviços estão trabalhando muito mais com prioridade, então a gente minimizar esse tempo e priorizar o atendimento de pacientes, principalmente com câncer de boca, eu acho que é uma bela tomada de decisão. Então, esse agendamento a gente pensa em fazer uma planilha de teleinterconsulta com vários dados, data, número de registro do paciente, o profissional que solicitou, o agendamento, o monitoramento dessa teleinterconsulta e principalmente fazer um registro dessas teleinterconsulta, porque o mais importante do que fazer todo esse caminho é o desfecho final, se a gente vai ter êxito nesse processo, que é o que a gente quer, é o que a gente pretende, ter resolutividade. E a resolutividade em diagnóstico de câncer de boca é diagnóstico precoce. Então, quanto antes isso é feito, melhor o desfecho desse caso e melhor o prognóstico do nosso paciente. Então, eu trago para vocês como conclusão que devemos agir agora de uma maneira bem rápida e abrangente, reduzindo o número de pacientes oncológicos desassistidos, evitando as mortes desnecessárias. E precisamos continuar, sim, a nossa abordagem para minimizar a crise do COVID. Mas também devemos garantir que causas comuns de imóvel e mortalidade significativa, como o câncer, estejam bem firmemente direcionadas em nosso serviço de saúde. E sempre lembrar que a pandemia da COVID precisa ser gerenciada, mas não à custa de sofrimento e vidas perdidas de pacientes com câncer. E o câncer, semelhante ao coronavírus, ele não respeita limites, nem tempo. Então, provavelmente, a gente tem muito diagnóstico a fazer. Diagnóstico que seria em março, em abril, em maio, em junho e ainda não conseguimos realizar. E aqui eu deixo para vocês um 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 recado, né, um conselho, né, que eu acho que antes de ser um excelente profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. Então, a gente tem que se preocupar em fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Porque o que eu recebo de carinho e amor quando eu consigo dar um diagnóstico precoce de um câncer e esse paciente, ele consegue ser curado com qualidade de vida, posso dizer a vocês, isso não tem preço. Então, se a gente está planejando fazer ações que deem certo, vamos fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Muito obrigada, minha gente. Eu vou encerrar aqui a apresentação e vou voltar à tela para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada, doutora Fabiana. Excelente a apresentação, né, é claro que com toda a sua experiência e sua expertise nessa área, com certeza trouxe uma reflexão muito importante para a gente também no cenário de pandemia, considerando que a gente precisa olhar para o usuário de forma integral, né? Então, a gente precisa lembrar que os outros agravos eles continuam, o processo de saúde de doença, ele continua complexo, mesmo diante de uma pandemia, totalmente diferente, um cenário muito diferente de tudo que a gente já vivenciou, mas a gente não pode deixar de olhar para o usuário de forma integral, né? Cuidando da saúde dele, de todos os agravos que ele já tem e também fazendo diagnóstico precoce. Então, doutor Paulo, se puder também deixar a sua câmera aberta, fique à vontade, eu vou compartilhar alguns comentários que a gente já recebeu aqui, tá certo? E reforço as pessoas que estão online aqui com a gente, tem 51 pessoas na sala, se tiverem dúvidas, podem encaminhar aqui via chat, comentários, e agora eu vou começar a compartilhar com doutora Fabiana e doutor Paulo. Então, o primeiro comentário que a gente recebeu foi da Edna Maria, ela envia parabéns ao doutor Paulo e equipe pela iniciativa e ela referiu assim, nossa querida Fabiana pela brilhante e oportuna palestra. Sem dúvida, essas teleconsultas serão excelentes alternativas e irão contribuir bastante com os profissionais que atuam na saúde da família. Doutora Fabiana, a senhora concorda, assim, eu vou fazer um bloquinho de comentários e aí quando vierem as perguntas eu vou passando e a gente faz as pausas, pode ser assim? Pode sim, claro. Pronto, obrigada. Obrigada. Sandra também, via, parabéns, na verdade chegaram diversas mensagens de parabéns, né? Então, Sandra que é de Cabrobó sempre está com a gente aqui nas webs, o Gabriel também enviou parabéns, o Joel Henrique, na verdade o Joel ele faz uma pergunta também, eu já volto para a pergunta dele, mas só para registrar os diversos parabéns, né? Que vocês, doutor Paulo e doutora Fabiana receberam aqui, o Emiliane, eu acho que é Emiliane Alencar, ela escreveu assim, parabéns pela palestra, sou fã do seu trabalho. Verônica, muito obrigada pela brilhante apresentação, o Joel também enviando parabéns, a Brenda e a Verônica Lopes colocou, espero que tenha sempre mudado. Então, só uma abertura, né? Dizer que as pessoas que estão aqui assistindo essa web estão satisfeitas com esse momento, com esse aprendizado e agora eu vou passar para a senhora a primeira pergunta que a gente recebeu, que foi do Joel Henrique, como está o processo de criação desta teleinterconsulta? Veja só, Joel, e na prefeitura do Recife eu sou dentista e estomatologista da prefeitura do Recife, todos ficaram muito inquietos em relação a esses diagnósticos que pararam, né? Essas biópsias de serem realizadas, não que pararam por determinação no governo do Estado, porque a biópsia ela é considerada um procedimento de urgência, né? então você pode fazer uma biópsia estava dentro, alentado dentro do hall de procedimentos que a gente podia fazer, mas havia uma falta até de procura por esse serviço por parte dos pacientes. Então, a prefeitura do Recife teve, deu pontapé inicial, fez, a gente já planejou tudo dentro da estrutura da telesaúde de Recife e agora Paulo esperou a gente fazer essa web palestra para dar o pontapé inicial, mas que já existe uma estrutura pronta dentro da cabeça e principalmente já existe uma estrutura pronta do telesaúde, né? O telesaúde do Estado ele já funciona, né? E a gente também precisava, Joel, que o CRO saltasse uma nota, né? Uma resolução em relação a essas teleinterconsultas, porque a gente sabe que a teleodontologia ela é uma questão de muita discussão, mas a teleinterconsulta, eu acho que vocês entenderam que é uma consulta de dentista para dentista, o dentista da ponta por um dentista especialista, então a gente vai minimizar, vai diminuir um caminho, tá certo? Mas a gente não vai fazer a consulta com o próprio paciente, e por isso que ela é chamada teleinterconsulta, mas já tem um planejamento, a telesaúde já trabalha muito bem no Estado e a gente vai botar isso para andar o mais rápido possível, não é, Paulo? Exatamente, Fabiano, nós tínhamos uma grande preocupação que aqui em Pernambuco, com 184 municípios, apenas 64 destes municípios possuem um centro de especialidades odontológicas, contando com a pessoa do estomatologista, e aí ficava difícil para estimularmos os profissionais no olhar para condições de alterações de tecidos molos e tecidos duros da cavidade oral, porque eles não teriam uma referência para onde encaminhar. e muitas vezes isso poderia implicar em passar desapercebido, não ser considerado como importante o ser muito pequeno, ou implicar no deslocamento do sertão para a capital, para Recife, para vir fazer um exame que era uma lesão benigna que poderia ter sido tratada a nível de atenção primária. Então, a proposta principalmente é no sentido de fortalecermos este cuidado naqueles municípios que não têm um centro de especialidades odontológicas, é acolhar o dentista que está lá na atenção primária, ampliando essa resolutividade da atenção primária, e aí nós teríamos a tela interconsulta, uma referência, quando necessário viabilizarmos a realização da biópsia, mas principalmente a gente ter uma resposta, ter uma reta guarda, e aí estimularmos dentro do processo de trabalho da saúde bucal, esse caráter multidisciplinar, esse olhar transversal, e aí nós dinamizarmos este processo abordando a questão da prevenção, abstenção, proteção ao tabagismo, é discutir questões de padrões alimentares, é discutirmos a exposição ao sol, já que grande parte da população do sertão é uma população branca e que tem uma forte vocação na agropecuária, com longas exposições ao sol, então, na verdade, é um conjunto de ações que nós estamos querendo construir, mas que era fundamental ter a reta guarda desta interconsulta com o estomatologista, e aí, como você coloca, a gente precisava ter a resolução do CFO sobre o que é que nós poderíamos fazer, o que é que nós podemos contar com esta tecnologia sem incorrer em uma infração ética, certo? Então, é estarmos próximos, é vencermos distâncias, transformos barreiras, no sentido de, cada vez mais, primeiro que tudo, desenvolvermos ações de educação para a proteção, desenvolvermos ações para a prevenção, mais uma vez instalados, nós conseguirmos realizar um diagnóstico precoce, de maneira que o tratamento minimize ao máximo a mutilação e, por vezes, a morte do paciente frente ao câncer de boca. Obrigada, doutor Paulo, doutora Fabiana, eu posso continuar com os comentários? Posso só comentar, o que eu leio é Alexandre, eu acho que fez assim, será que não podia fazer convênio com outros estomatologistas no interior? Sim, eu acho que não teria problema nenhum, a ideia inicial foi se entrar nesse céu, que é um céu de referência estadual, que é o único, pela possibilidade de exames de biópsia com a rapidez e resolutividade nesse diagnóstico e um caminho itinerário terapêutico garantido para esse paciente, ou seja, o paciente pós-diagnóstico ele ter um cabeça e pescoço que possa ser encaminhado e ele continuar esse tratamento. Então, a gente não pode pensar em só diagnosticar, a gente quer, como eu falei no final, a gente quer ter resolutividade, não adianta, era minha angústia, sempre foi minha angústia em relação ao câncer de boca que muitas vezes a gente estava muito presente nessas ações que Paulo fala de prevenção, esses grupos prioritários, ensinando o exame de boca, fazendo campanhas anti-tabagismo, mas quando chegava o diagnóstico, a gente não conseguia, eu conseguia diagnosticar, mas eu não conseguia dar continuidade a esse tratamento e dentro do hospital a gente consegue dar essa continuidade, mas nada obriga a ser só um centro, essa teleinterconsulta em Recife, são vários teleinterconsultores, ou seja, sou eu, outro professor chamado Felipe, outro dentista estomatologista chamado Felipe, e eu acho que Paulo também vai pensar em permear por outros estomatologistas, agora se o diagnóstico for realmente de uma lesão maligna, a gente direcionar para onde tem a continuidade do tratamento, não só o diagnóstico. Certo, exatamente, Fabiana, as dimensões e as maravilhas do sertão pernambucano, elas nos surpreendem, então assim, nós temos os municípios do sertão são muito maiores, então muitas vezes é um tempista que está atendendo numa zona rural, tem zona rural que está a quase 100 quilômetros da sede do município, e aí ele consegue registrar a imagem, ele consegue enviar para a teleinterconsulta, mas nós temos no sertão excelentes profissionais, o sertanejo ele tem raiz, então a gente encontra inúmeras pessoas que tiveram a sua graduação, sua especialização, mestrado, doutorado aqui na região metropolitana ou em Caruaru, mas uma vez concluído seus estudos, o sertanejo ele volta para a sua terra, então nós temos profissionais brilhantes, profissionais excelentes, com muito conhecimento e que podem sim estar criando essa rede colaborativa, mas a gente precisa considerar que a maior parte dos céus eles são de abrangência municipal, mas nós temos o céu da A6, da Unitas A6, que é um céu de caráter regional que pode também ter esse papel, são grandes parceiros nossos, mas há inúmeros profissionais que podem sim se somar nesta construção dessa rede, então é preciso que entendamos que esta rede ela vai ter muitos pontos, ela vai ter os pontos de atenção especializada, que é o estomatologista, vai ter os pontos para a biópsia, vai ter os pontos para o eventual tratamento, mas essa rede se sustenta nos pontos da atenção primária, então é imaginarmos um desses inúmeros trabalhos manuais que nós temos na cultura do Estado, como uma renda de vírus, onde você vê as linhas se interlaçando e os pontos de interseção, é esta rede que nós precisamos e é esta rede que deve-se sobrepor sobre a população numa rede de proteção em defesa do câncer, seja o câncer de cavidade oral e lábio, seja qualquer um outro câncer que tenha associado na sua determinação a questão do sol, a questão do tabagismo, da insegurança alimentar, do atilismo, inúmeras situações, então nós estaremos nos unindo dentro desse esforço multidisciplinar no enfrentamento e na prevenção do câncer. Obrigada, doutor Paulo, recebemos mais algumas perguntas, eu vou compartilhar com vocês, e também em relação à pergunta da doutora Fabiana que a senhora respondeu do Joel, ele agradeceu, disse que vai ser muito proveitoso, principalmente para quem está trabalhando na ponta, então ele referiu muito obrigado pelo esclarecimento e pela ideia. O Júlio enviou parabéns para você e para o doutor Paulo e a Graciette também, né, em relação à tela interconsulta e o Alexandre que a senhora já começou respondendo as perguntas que ele enviou aqui para a gente, mas ele enviou outra sobre a referência do Estado para a realização do ISTA patológico e qual é a previsão do resultado. Não sei se seria doutor Paulo, ele pergunta qual é a referência. Ah, sim, eu posso falar pelo INIP, certo? O INIP ele funciona como uma referência para o Estado, certo? O INIP é um hospital que ele é referência para todo o Estado. No INIP a gente faz uma biópsia, o tempo máximo, certo, de entrega desse exame são três semanas, certo? Geralmente, nesse período de até três semanas a gente chega a um diagnóstico. Então, é um tempo que eu acho que é um tempo que não está muito longe do que se faz em todo o Brasil, certo? E se tratando de um serviço público que é SUS, o INIP é SUS, né? Então, é um tempo que a gente consegue realmente, vamos dizer, já ir, vamos dizer, preparando as outras consultas subsequentes, né? E o paciente já recebe o exame e já vai com esse exame para o cirurgião de cabeça e pescoço se caso der positivo. Agora, no Estado, eu acho que de uma forma geral, Paulo pode falar. Vamos entender que nós estamos no SUS dentro de um ambiente tripartítico, né? E aí, o Estado tem a sua posição, mas os municípios são muito importantes. E há a instância da Comissão Intergestores Regionais que vai ser um ambiente de impactuação sobre como será esse fluxo, tá certo? Então, uma vez a gente fazendo os ajustes internos aqui na Secretaria, a gente apresenta esse fluxo na Comissão Intergestores Regionais porque é preciso que a gente tenha muito claro o desenho na região de saúde. Então, lá na oitava regional, aquela região do Médio São Francisco, ela tem particularidades próprias que são bem diferentes e particularidades lá no sertão do Paju. Então, em cada uma delas, nós precisaremos passar na Comissão Intergestores Regionais e patuar este fluxo, tá certo? A gente vai apresentar o desenho que nós temos feito aqui, mas isso tudo precisa ser pactuado com os gestores municipais porque, eventualmente, isso pode implicar no deslocamento do paciente vindo para Recife ou vindo para uma outra região de referência, tá certo? Então, é sempre importante que a gente respeite estes níveis e estas instâncias de pactuação para que o resultado seja o mais satisfatório. E ninguém melhor para entender o fluxo dentro de uma regional de saúde do que os gestores daquela região. E, a partir disso, né, Paulo, ter a tomada de decisão se será mais rápido esse diagnóstico ser feito no próprio município, porque eu acredito que muitos municípios têm condições de fazer, ou se seria mais rápido fazer esse diagnóstico vindo para a capital. Então, vai ter, a gente vai trabalhar com opções e essa opção vai ser uma tomada de decisão em relação ao prognóstico desse paciente. Então, aquele item, sim, da gravidade do caso, que é essa percepção que o dentista tem que ter, e o conhecimento da rede de saúde que ele trabalha, que ele tem que ter também, ele vai colocar tudo isso em uma balança e vai pensar, se eu deixar ele no município, essa biópsia vai ser feita em quanto tempo? Em quanto tempo eu tenho um diagnóstico definitivo para encaminhar para um cabelo e pescoço? Se ele for para Recife, quanto tempo ele vai fazer essa biópsia e ele vai ter o diagnóstico definitivo e ele vai fazer esse tratamento? Então, é uma tomada de decisão responsável, tá? O paciente é seu e você tem que fazer a diferença na vida dele, aquilo que eu falei no final da palestra. Então, você vai ter que estudar essa sua rede de saúde, essa sua rede de assistência e saber qual é a decisão melhor a ser tomada. Obrigada, doutora Fabiana, doutor Paulo. Recebemos mais uma pergunta do Joel Henrique sobre o primeiro contato para marcar a tela interconsulta, se deve ser pelo WhatsApp e a realização, ele pergunta se ocorre por alguma plataforma. Eu coloquei Joel lá o que a gente vai fazer em Recife, certo? O planejamento do que se vai fazer em Recife. No Estado, eu não sei como é que o Paulo está planejando, se vai ser algo muito parecido ou se a gente vai usar ferramentas diferentes, mas essas ferramentas eu acredito que a gente vai passar para vocês em um prazo curto, não é, Paulo? Exato, mas sempre considerando o que haja de disponibilidade para aquela região e entendendo qual é o facilitador, porque, como eu coloco, alguns municípios, eles são muito distantes da série das redes, pode ser que ele não tenha acesso à plataforma de lá da unidade onde ele se encontra, mas ele possa obter esse acesso por outra forma, já que muitas unidades, elas estão contando com a internet por conta da implantação do Açus, mas é preciso que nós tenhamos o panorama da possibilidade para cada região e para os municípios, não é? Por isso que é assim, nós precisamos ter isso afirmado a partir de uma pactuação em si. Então, a gente dizer que vai ser desta ou desta outra forma, é preferível a gente respeitar a soberania e a decisão dessa comissão de intergestores regionais. Sim, só para intuito de também esclarecimento, eu trabalhei com a telesaúde no INIPE, que cobria toda a parte de saúde indígena, e a saúde indígena era no interior, e a gente fazia essas teleinterconsultas através de uma plataforma, que era através de e-mail, e funcionava muito bem. O que a gente pensa hoje é trabalhar de uma forma mais próxima, talvez com som, imagem, voz, que eu acho que isso facilita um pouquinho mais do que o e-mail, o e-mail fica mais distante. Então, a gente vai pensar numa perspectiva de trazer mãos para perto vocês. E aí, eu deixo com Renata, Thalita, que são as pensadoras do processo, mas sempre no intuito de aproximar esse contato. Tá bom? Sim, sim, excelente, doutora Fabiana. Acho que doutor Paulo depois poderá também dialogar com Marília, que está na equipe da teleassistência, e Tatiana. que já está desenvolvendo várias ações de teleinterconsulta, teleconsulta, por meio de uma plataforma do núcleo, do nosso núcleo, da SES, e então acho que vai ficar à disposição o doutor Paulo conversar com a equipe. Hoje eu estou na teleeducação, mas acompanhando por conta da demanda muito grande que a gente está vivenciando nessa situação de pandemia, aumentou muito a sobrecarga de atividades em todos os contextos da área de saúde, especialmente, mas a Marília, a Tatiana, com certeza, poderão apoiar doutor Paulo nessa iniciativa, que já é uma atividade que o núcleo está oferta para outros tipos de situações, de agravos, por exemplo, tem uma ação bem forte com os centros raros de teleconsulta com as crianças que têm microcefalia, a gente tem atendimento com a doutora Vanessa Vander Linder, com o doutor Marcelo, que são neuropediátras, e tem muitas outras atividades que estão também divulgadas no nosso portal. Então, com certeza, a equipe do núcleo está à disposição, doutor Paulo sabe, a gente anda em parceria, ele com certeza pode dialogar com a nossa diretora do CINEG para a gente poder também colaborar nesse tipo de ação. Tá bom? Não recebemos mais outras perguntas aqui, nós chegamos também no nosso horário, é uma pena, tão bom conversar com vocês, mas nós agradecemos imensamente a participação da doutora Fabiana por ter permitido esse momento de troca com a gente, com certeza, muito importante para todo profissional de saúde, eu sou enfermeira, mas eu sei que eu tenho que dar atenção ao usuário também em relação à saúde bucal, porque a gente trabalha no equipe, o trabalho da equipe é que fortalece a qualificação do cuidado, a produção do cuidado. Agradecer as pessoas que participaram aqui com a gente nesse momento ao vivo, mas que elas também poderão indicar aos seus colegas para assistirem posteriormente essa web, porque ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, o Telesaúde SES barra pré, como todas as outras webs que a gente vem fazendo. Também deixo à disposição de vocês aqui o link da nossa agenda, que temos várias outras webs agendadas ao longo desse mês, fiquem à vontade para conhecer as temáticas que vocês tiverem interesse de discutir e também o tempo que puderem, porque está tudo tão corrido para a gente como profissional de saúde, mas a gente agradece muito a participação de vocês aqui de forma síncrona. A equipe do Núcleo agradece imensamente ao doutor Paulo pela parceria e a gente continua à disposição para ver outros momentos com a doutora Fabiana, quem sabe, vai ser um prazer enorme, então eu passo agora para vocês para a fala final e já também me despeço agradecendo muito pela parceria e pelo aprendizado em nome de toda a equipe do Núcleo Telesaúde, um grande abraço. Um abraço. Eu gostaria também de agradecer a todos, eu deixei no final da apresentação meu e-mail, se alguém quiser conversar comigo sobre algum paciente que ainda não está estruturado serviço, mas eu faço questão de ajudar e quero que vocês fiquem bem antenados às novidades que acontecerão em breve e que a gente possa com essa ferramenta ajudar muitos pacientes, que o motivo maior que eu estou aqui é esse, é uma missão, eu acho que todos nós temos uma missão e a minha eu acho que é cuidar desses pacientes então eu acho que se a gente arranjar formas e jeitos e caminhos para ajudá-los eu acho que isso sempre é muito bom, é muito bom sempre. Um abraço grande a todos, um abraço Paulo, um abraço Thalita e boa tarde para vocês. Pois é, eu queria agradecer a Thalita, sempre muito atenciosa, sempre muito aprendedora, a doutora Fabiana Mota, uma grande amiga, um grande parceiro, a todos vocês, mas eu queria dizer que nesta retomada não é volta, eu espero que a gente não volte à posição anterior, porque a posição anterior ela tinha alguns erros, que a gente construa um novo caminhar entendendo que o nosso destino permanece o mesmo, é uma saúde bucal, resolutiva, efetiva, cada vez mais próxima da população. E aí, esta linha de cuidado do câncer de boca, ele se soma ao do pré-natal odontológico, ele se soma à hipertensão e diabetes, que nós estaremos já bem próximo, agora dia 18, porque nós estamos querendo romper com o modelo de estarmos focados nas condições agudas, onde nós somos obrigados a dar uma resposta reativa, nós construirmos um processo de trabalho em saúde bucal que ele se paute numa proposta de ação proativa, que nós autonomizemos os sujeitos, que nós desenvolvamos posturas do autocuidado apoiado e aí a gente restringe essa situação do evento agudo, seja o abscesso, seja a perda dental, seja a perda de parte da cavidade oral, do lábio ou da face pelo câncer de cavidade oral. Está certo? Então, nós precisamos rever esta nossa posição e olharmos não para a doença, mas olharmos para a pessoa que está diante de nós e como Fabiana colocou no final, nós nos tornemos uma pessoa que reconheça o outro diante de nós o nosso semelhante e nós sejamos bons com eles para que o mundo seja bom para conosco. Então, nós temos agora um novo caminho a construir e vamos dar as mãos, vamos seguir aprendendo e tratando informações uns com os outros. Uma boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Tchau. 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 Obrigado.